Hoje é o dia nacional de doação de leite humano. A ideia é sensibilizar as mães que estão amamentando a doar leite para bancos de leite, como esse daqui, no Hospital Regional de Itaguatinga, uma região administrativa de Brasília. A gente está aqui com a Lucy Nalba, que é técnica de enfermagem e trabalha aqui no banco de leite e ela vai explicar para a gente como é que funciona o processo do leite aqui no banco. Bem, nós estamos na sala de processamento de leite humano, onde a gente recebe o leite que vem da casa da doadora, que é trazido pelo pessoal do grupo de ponteiros. E aí, depois que a gente recebe o leite, ele passa por várias etapas para que ele possa ser utilizado pelos recém-nascidos. É feito o descongelamento, depois a gente faz uma seleção, avaliando aquele leite, se ele tem algum resíduo, alguma sujidade. Os que tiverem não conformidade com o leite ideal, a gente despreza. E depois esse leite passa por uma pasteurização, onde vai inativar os micro-organismos que, porventura, estejam nesse leite. Que é ali, né? É, a pasteurização. Depois desse processo da pasteurização, ele passa por vários testes, onde são colhidas amostras para a gente avaliar a acidez do leite, a caloria do leite. E depois de pasteurizado, o leite ainda, a gente ainda faz um controle microbiológico. É um controle de qualidade, onde é feito a coleta de cada fase que foi pasteurizada, para que seja feita a cultura do leite. Só depois de 48 horas, que foi colhida essas amostras, é que o leite pode ir para o consumo. Aí ele fica no estoque, que é essa sala aqui, onde a gente tem vários freezers, onde ficam estocados os leites que estão prontos para o consumo, os recém-nascidos. No final, a gente vê ali que tem os freezers que estão com a plaquinha vazia. Ou seja, está faltando noção de leite aqui, né? E qual que é a importância da adoção de leite humano? Bem, é muito importante porque, às vezes, as mães têm um excesso de leite, muitas vezes nem sabem o tanto que é necessário para os bebês. Então, é uma coisa simples. Basta ligar no 160, que eles vão indicar qual o banco mais próximo da residência dela. A gente busca o leite na casa da mãe. Então, é muito importante porque a gente tem muitos bebês dos quais não podem receber o leite da própria mãe, por vários motivos, não tem condição ainda de normar no seio da sua mãe. Então, o leite humano, quando chega no banco, ele vai ser distribuído para esses bebês que têm necessidade. Então, as mães que têm excesso, doem seu leite. o leite humano que tem que ser distribuído para os bebês. Então, a gente, tem que ser distribuído para os bebês.